Com muita razão começo a canção falando em você Não tem outro tema, já é um problema, só falo em você Dizendo a verdade, perdi a vontade de ver toda a gente Porque francamente, só penso em você No sol, na garoa, em cada pessoa, só vejo você Em qualquer assunto, respondo e pergunto ouvindo você Só tem que existe um fato bem triste Estou só agora, você foi embora O que é que eu vou fazer? Não posso esquecer você No sol, na garoa, em cada pessoa, só vejo você Em qualquer assunto, respondo e pergunto ouvindo você Só tem que existe um fato bem triste Estou só agora, você foi embora O que é que eu vou fazer? Não posso esquecer você Não posso esquecer você Só tem que existe um fato bem triste Estou só agora, você foi embora Estou só agora, você foi embora O que é que eu vou fazer? Não posso esquecer você O que é que eu vou fazer? Não posso esquecer você 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 Obrigado.